O corpo de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, permanece no necrotério enquanto aguarda o resultado final da autópsia. O cantor morreu na quarta-feira após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. Uma fonte policial informou à AFP que dados preliminares mostram que o músico teve hemorragia interna e externa e traumas múltiplos causados pela queda do local onde estava hospedado. Testemunhas, especialmente funcionários do hotel, vão depor ao longo do dia. De acordo com a gravação da ligação do gerente para o número de emergência, Payne, de 31 anos, destruiu o quarto aparentemente sob efeito de drogas e álcool. Na chamada, o funcionário do hotel pede o envio de alguém com urgência por temer que a vida do hóspede estava em risco. O gerente lembra que o quarto tem uma varanda e que o cantor estava hospedado há três dias no local. Assim que a notícia da morte se espalhou, dezenas de fãs se reuniram em frente ao hotel Casa Sur, no bairro de Palermo. Eu cresci ouvindo One Direction, é como se fosse parte da minha infância. Nunca pensei que estaria aqui a cinco quarteirões da minha casa, vendo um artista que acompanho desde criança, que morreu de forma tão trágica, tão jovem. Payne estava hospedado em Buenos Aires desde o começo do mês, onde assistiu no dia 2 de outubro, a apresentação do seu ex-colega de banda, Niall Horan.